Bora lá então, equação. Vamos tirar. O que significa equação? Equação significa igualdade. Tanta caneta que eu vou guardando nos bolsos. Significa igualdade. Igualdade. Tem o símbolo de igual e uma incógnita. O que é uma incógnita? É um valor que eu quero descobrir. Por exemplo, x mais 5 é igual a 8. É igual a 8. Tem o símbolo de igual? Tem. É uma equação. Tem um valor que eu não conheço? Tem. Que valor é esse? X. Então, resolver uma equação é descobrir esse valor. Que é desconhecido pra você. Que eu falei agora há pouco. Pode ser uma pressão. Pode ser uma espessura. Pode ser a velocidade. Pode ser um tempo. Quanto tempo esse material suporta essa pressão? Quanto tempo esse material suporta essa temperatura? Qual a quantidade de pisos que eu preciso pra cobrir uma determinada área? Um piso de tal tamanho? Então, o tempo todo, na sua vida, você vai precisar descobrir respostas. E você vai ter que equacionar. Montar uma equação pra descobrir a resposta. Então, esta equação, x mais 5 igual a 8, é uma equação onde a minha incógnita... O que é incógnita? O valor desconhecido. O valor que eu quero descobrir é x. Então, no final das contas, eu tenho que chegar nisso aqui, ó. x é igual a alguma coisa. Filha, enquanto você não chegou em x igual a alguma coisa ali, você vai resolver a sua equação. Que é isso que você quer descobrir. Qual o valor de x pra quando ele somar com 5 vai dar 8? O que a gente já sabe é 3. Certo? Mas, o objetivo aqui é você entender o que acontece. Beleza. Como que eu resolvo uma equação? Ah, professor, eu sei resolver equação. Lá na minha escola, a professora falou que é só passar pro outro lado com o sinal contrário. É mesmo? É, professor. Então tá bom. Vamos fazer? Vamos. Quer ver, ó? Faz assim, professor. Pega o x. E você vai passar tudo que não for x pro outro lado com o sinal contrário. Qual o sinal contrário do 5? Menos 5, professor. Oh, beleza. 8 menos 5? 3. Então quer dizer que o x é igual a 3. Show de bola. Uma salva de palmas pra você. Ei! Aprendeu? 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 Lindo. Muito bacana, né? Aí vai pra aula seguinte. A aula seguinte da professora tava assim. Menos 4x. mais 4 é igual a 8. E aí, Luizinho? Tudo certo? Tudo certo? Aprendeu? Aprendeu, professora? Vamos fazer, então. Vamos fazer. Como que faz, professora? Passa pro outro lado tudo que não tem x. Oh, professora. Entendi. Aprendi. Então vamos fazer, Luizinho. Faz assim, ó. Esse 4 tá mais. Você vai mandar pra lá. De que jeito, Luizinho? Menos, professora. Aê! Parabéns! 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 Aê! 8 menos 5, professora. Menos 4x é igual a 8 menos 5, 3, professora. Aê! E agora, Luizinho? Agora eu passo pro outro lado. Aê! Que legal, professora. Legal! Como que eu passo? Você vai passar pro outro lado com sinal contrário. Não, não. Não é, professora? Não, não, Luizinho. Esse aqui não passa o sinal contrário, não. Aê! Aê! Era o que eu errei, né? Não é 5, é 4. Me empolguei tanto com o Luizinho. É 4, né? 8 menos 4, 4. Agora, Luizinho, como que a gente faz? Passa pra lá, tá subtraindo, vai somando? Não! É, professora? É? É? Faz isso? Não, não. Não faz isso. Não faz. Mas por que, professora? Porque esse aí é diferente. Mas por que é diferente? Porque é assim. Esse aí você não pode fazer desse jeito. Esse aí você tem que fazer assim. Esse aí você tem que passar pra cá, por baixo. Por baixo, assim, ó. Mas por quê? Porque é assim. Uma bosta. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Cara, vai lá e ensina pra você que muda o sinal quando passa pro outro lado. Chega aqui e já não muda mais. Tem que passar por baixo. Isso não é aprender. Isso é decorar. Uma coisa que não faz o menor sentido. Isso aqui não faz o menor sentido pra mim. Isso aqui pra mim é grego. Isso aqui, ó. Cadê a caneca de aponentes? Isso aqui, ó. Tá aqui, ó. É inventar. É inventar. Não tem essa de passar pro outro lado com o sinal. Por que que passa pro outro lado com o sinal contrário aqui? Que tava 5 positivo e foi menos 5. E por que aqui tá menos 4 e não vai mais 4? Por quê? Esse 4 foi pra cá com o sinal trocado. Esse aqui não vai com o sinal trocado? Porque não é assim que funciona. Então eu vou apagar isso aqui pra você. Por que eu tô mostrando isso aqui? Tem gente que acha que sabe a equação, né? E no final não sabe coisa nenhuma. Não sabe coisa nenhuma. Vamos enfrentar a realidade e enxergar as coisas como tem que ser. Vamos aprender matemática do jeito certo. X mais 5 igual a 8. Eu preciso chegar no final de uma forma que fique X igual um valor. Então eu tenho que isolar o meu X. Isolar. Tem que ficar X de um lado ao respeito do outro. Ok. Beleza. Pra eu isolar o meu X, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que eliminar todo mundo que tá com X desse lado. Que tá com X não. Deixa eu expressar direito. Todo mundo que não tem X desse lado aqui. Eu preciso eliminar. Eu preciso eliminar aquele 5. Ele tá me atrapalhando. Agora eu posso simplesmente passar pra ele, mudar do outro lado, mudar sinal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Presta atenção comigo. Numa equação, eu posso fazer tudo. Absolutamente tudo. Desde que eu garanta que o meu lado esquerdo seja igual ao meu lado direito. Eu só não entendi. Eu posso multiplicar esse meu lado esquerdo por 2. Desde que eu multiplique esse outro lado direito por 2 também. Eu não tô falando que é igual? É igual, eu vou dizer assim. 12 bananas é igual a dúzia. Se eu somar 3 bananas aqui, virou 15. Eu tenho que somar aqui também pra continuar sendo igual. Se eu dividir aqui por 3, vai virar 5. Aqui eu tenho que dividir por 3 também pra continuar sendo igual. Eu tenho que respeitar o sinal de igualdade. Eu posso fazer qualquer coisa. Desde que continue sendo igual. Qualquer coisa mesmo, professor? Mesmo? Qualquer coisa. Professor, eu poderia aplicar log aqui na base 10? Poderia. Desde que você aplique log na base 10 aqui também. Professor, eu poderia elevar o quadrado nisso aqui? Poderia. E aqui? Também. Tudo. Tudo. Desde que você faça dos dois lados. Para que continue sendo igual. Porque equação é igualdade. Estão pensando nisso? Você concorda comigo que eu quero eliminar esse 5 do oscilado? Para eu eliminar 5 que está somando, basta eu juntar com 5 que está subtraindo. Quanto que é 5 menos 5? Zero. E menos 5 mais 5? Zero. Qualquer número somado com o seu oposto vai dar zero. Então, se eu quero que suma esse 5, basta eu subtrair 5 de um lado. Só que isso aqui é uma igualdade. Se eu subtrair do lado esquerdo, eu tenho que subtrair do lado direito. Por isso, 5 menos 5, zero. Sobre o x. 8 menos 5, 3. x igual a 3. Por isso, o 5 que estava somando do meu lado esquerdo, apareceu subtraindo do lado direito. Não mudou sinal de nada. Mudou operação. Entendeu o que eu falei? Não muda de sinal de nada em equação. Eu apliquei uma operação contrária. Estava somando, eu subtraí. E eu subtraí dos dois lados. O lado esquerdo zerou, o lado direito ficou 5 negativo. O senhor não faz diferença. Tá bom. Não faz? Vamos ver se não faz. Vamos pegar outro exemplo. Outro exemplo era esse aqui. Menos 4x. Mais 4 igual a 8. Certo? Esse era o exemplo. Maravilha. É uma equação. Eu preciso resolver. No final das contas, tem que chegar um negócio assim. X igual um valor. Para fazer isso, do meu lado esquerdo só pode ter x. Do meu lado direito tem que ter as outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Menos 4x. Para assumir com esse 4 que está somando, eu vou subtrair do meu lado esquerdo. E do meu lado direito, eu também vou subtrair. Porque isso aqui é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. 4 somando. 4 subtraindo, vai dar zero. Sobrou menos 4x. 8 menos 4, 4. E agora, professor? O que eu faço? Agora é o seguinte. Qual é a operação que está acontecendo com este menos 4? Ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, qual a operação inversa? Divisão. Então, eu vou dividir dos dois lados para o menos 4. Mudou sinal de alguma coisa? Mudou sinal de alguma coisa? Eu não vi mudando sinal de nada. Eu apliquei a operação contrária. Porque menos 4x dividido por menos 4 vai dar x. E aí, apareceu aqui 4 sobre menos 4. 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Você acabou de resolver sua primeira equação decentemente. Tudo isso aqui é só para falar para você o seguinte. Não é sinal. O que muda é operação. E isso faz toda a diferença. Esse negocinho de... Ah, não! Se for desse jeito, muda o sinal. Se for desse jeito, não muda o sinal. Não existe. A matemática tem lógica. Tem que fazer sentido. E isso faz sentido. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Subtrair 4 dos dois lados. Esse 4 que estava somando do lado esquerdo, acaba aparecendo subtraindo do lado direito. Dividir por menos 4 dos dois lados. Esse 4 que estava multiplicando do lado esquerdo, acaba aparecendo dividindo do lado direito. Então é sempre a operação contrária quando você muda de lado. Não é sinal contrário. Estamos claros? Vocês entenderam ou não? Entendeu? Anísio, Erivaldo, Heitor, Ellen. Vocês entenderam? Coloca aí para mim se entendeu ou não. Eu quero saber. Rubis, Mar de Patinga, Marinho e Guiadema. Aqui. Grande Paulo Sérgio. Hashtag não inventa. Meu querido, você pode fazer tudo na matemática. Você só não pode inventar. Inventou, já era. Já era. Inventou. Eu não invento nada. As coisas na matemática para mim tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, meu, para mim, passar para o lado aleatório não faz sentido nenhum. Isso aqui faz sentido para mim. Oh! Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. E quando eu falo tudo, gente, é absolutamente tudo. Você quer ver? Essa equação mesmo, menos 4x mais 4 é igual a 8. Eu poderia pegar e falar o seguinte. Nossa, todo número aqui é múltiplo de 4. Eu vou dividir todo mundo por 4. Tudo que eu fiz do meu lado esquerdo, eu fiz do meu lado direito. Posso fazer isso? Posso. Porque se eu dividir todo mundo do meu lado esquerdo, eu dividir todo mundo do meu lado direito. Menos 4x dividido por 4, menos x. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Menos x é igual a 2. Esse 1 está somando, vai para o outro lado subtraindo. 2 menos 1, 1 positivo. Menos x vale 1. Você não está vendo. Mas ele está lá. Menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x, não é ou não? É ou não é? Eu não falo para você que 1 está em todo lugar? Aqui tem professor Denis vezes 1. Duas canetas vezes 1. Três canecas vezes 1. Aqui tem x vezes menos 1. Esse menos 1 está multiplicando, vai para lá dividindo. x é igual a 1 sobre menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. Resolvi a equação do mesmo jeito. Chego no mesmo resultado. Passar uma de pausas para você. Eu só estou querendo mostrar para você aqui que você pode fazer qualquer coisa. Desde que o que você fizer do seu lado esquerdo, você faça do seu lado direito. Qualquer coisa, cara. Posso multiplicar todo mundo por um número. Posso dividir todo mundo por um número. Posso somar todo mundo por um número. Posso subtrair todo mundo por um número. Posso aplicar integral do lado. Posso aplicar derivada. Você pode, se quiser integrar aqui. Quem sabe, calca. Se você integrar aqui, integrar aqui. Tem que dar o mesmo resultado na hora que você resolver. Pode fazer tudo. Desde que você garanta a igualdade. Estamos entendidos sobre essa parte de equação? Conseguiram entender? 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 Obrigado.